Hoje iremos falar sobre a rainha, hoje iremos falar sobre o encerramento da turnê da Taylor Swift aqui no Brasil Brincadeira, não vai ser sobre o Taylor Swift, a gente vai falar sobre o Premier League 14ª rodada, mas foi uma bagunça sim, tá? Vamos lá, 14ª rodada, inclusive sim, é o Logrão, né? Que não fome, tá? Não sei se tá dando problema Tá, foco, foco, vamos lá, vamos lá, foco, foco, concentração A rodada se iniciou com o Brentford e o Lutontal, 3x1 para o Brentford, tá? Com gols de Malpai e o zagueiro Mi fizeram os dois primeiros gols da partida Lutontal diminuiu com o Jacob Brown aos 76 E o Sheindle finalizou o jogo com, aos 81, 3x1 para o Brentford Inclusive foi uma massa do Brentford, cara, foi tipo umas 30 finalizações do Brentford, bizarro, tá? Segundo jogo da rodada, Arsenal e o Wolverhampton O Arsenal ganhou e continua na liderança, tá? Inclusive tem um amigo meu que ele torce para o Arsenal e para o Botafogo Sim, sim, existe essa pessoa, tá? E quando saiu o gol do Wolverhampton ali no finalzinho ele falou Fudeu, a gente vai tomar o do empate Porque o cara já tá com o psicológico maluco já, cara Ele já tá doente da cabeça, tá? Saca abriu o placar aos 6 minutos da partida Martinho Odegar fez um bonito gol aos 3 minutos da partida E aí o Arsenal foi administrando o Wolverhampton no finalzinho do jogo aos 86 Fez um gol com o Matheus Cunha, tá? Bonito gol, só que o Odegar foi mais bonito ainda Só que é aquilo, né? Foi uma massa do Arsenal, não tinha como o Arsenal não tomar esse empate, cara Eu acho, né? Não sei Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, calma, João Calma, não vai tomar empate não, deixa de ser maluco Burnley e chefe de United A gente tá em uma das partidas que foi destaque dessa rodada Tá 5x0 pro Burnley, absurdo Jay Rodrigues no primeiro minuto da partida Jacob e Brown Larson aos 29 Zach Amdoni, 73 Luca Coleosho, 75 E Josh Brown-Rio, aos 80 E teve um expulso ainda do chefe de United, tá? Foi o McBurn, que ele foi expulso no primeiro tempo ainda Acho que foi no finalzinho, tá? Uma dúvida dessa, eu não sei porque eu não tenho anotado aqui Enfim, eu só anotei os gols Certo? Tamo juntinho Vamos pra próxima partida aqui Só esperar que meu site carregar, né? Everton e Nottingham Forest 1x0 pro Everton Tirei dinheiro com esse jogo Obrigado, Everton Dwight McNeil Bonito gol, tá? No segundo tempo Garantindo a vitória do Everton contra o Forest Inclusive, jogo bem equilibrado, tá? Foi na casa do Forest Mas foi bem equilibrado Acho que os dois times chutaram bastante Foram agressivos Eu não entendo porque o Douglas É Douglas Luiz o nome do moleque? Puta, eu não sei, mano Aquele que era do Vasco Que tá no Chelsea Que ele é do Chelsea Quer dizer, perdão E tá emprestado no Forest Ele não joga, cara Ele não joga Inclusive, eu acho que o Chelsea Ele quer rescindir o contrato com o Forest Porque ele não tá jogando lá Quer trazer o moleque de volta E emprestado pra um daqueles times do Chelsea Que é afiliado, né? Aquele time comprado Tipo o Group City, tá ligado? Acho que é um da França É o Strabo Não sei falar, cara É um time francês aí, tá? Que é alguma coisa com S Não sei, perdão O nosso campeonato francês Newcastle e Manchester United Gol do Anthony Gordon 1x0 pra Newcastle Esse jogo aqui eu falei Puta, mano Vai ser uma massa E de fato foi uma massa No início do jogo O United foi pra cima E eu falei Olha Aparentemente vai dar jogo Mas aí deu 15 minutos Do primeiro tempo Acabou Já era Só deu o Newcastle Que absurdo, mano O Newcastle emoliu E dava pra ter saído mais gol, tá? Dava pra ter saído mais gol Mas Acabou nesse placar magro De 1x0 Com o gol do Anthony Gordon O Anthony Gordon Ele vem sendo bastante Constante, né? Vem fazendo gols importantes Fez contra o Arsenal Não fez agora contra o Newcastle Enfim Chelsea e Brighton 3x2 para o Chelsea Chelsea quase deu Chelsea quase tomou Empate, tá? No finalzinho Teve um pênalti Que o VAR chamou Só que anulou, tá? Ia ser o gol 3x3 Quer dizer Se o cara fizesse Seria 3x3, né? Mas enfim 3x2 Enzo Fernandes Fez o primeiro gol Aos 17 minutos O Brighton Empatou com Boa Noite Boa Noite Não sei Tá aí pra você Pra mim é boa noite Que eu sou BR O Enzo Fernandes Virou De pênalti Novamente Tá? Aos 65 Ah não, perdão O Enzo Fernandes Fez o primeiro Depois foi o Cowell Perdão Aí tava 2x0 Aí o Boa Noite Fez 2x1 E aí o Enzo Fernandes Fez 3x1, né? Que foi o de pênalti E aí o Pedro O João Pedro Aquele que é da base do Fluminense Que é de Xerém Tá jogando bem Inclusive Tá vindo do banco Tá fazendo gol Acho que essa daqui Ele começou com o titular Fez o 3x2 Fez o 3x2 E aí teve o pênalti Só que aí, né? Anular Conor Oh, Conor 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 Gallagher Ele foi expulso da partida Tá? Acho que também foi no primeiro tempo Foi no segundo Não lembro Mas eu sei que ele foi expulso Outro destaque da rodada Foi esse jogo do Liverpool E Fulham Cara, só golaço Cara, impressionante O primeiro gol da partida Foi um gol de falta Do Arnold Só que eles deram gol contra, né? Peraí que a voz tá falhando Perdão O Arnold fez o gol de falta Tá? Golaço, cara Só que bateu nas costas Do Lennon E aí deu gol contra O Fulham empatou Com o Harry Wilson Que era da base Do Liverpool Tá? Lei do ex, né? A famosa lei do ex E aí o McAllister Ele vira o jogo Com uma paulada De forma Meu Deus Que golaço, cara Pum Pegou de primeiro Cara, se esse gol Não concorreu O Puskas É Se bem que tem outros Mais bonitos Mas esse aqui Foi muito lindo Primeiro gol do McAllister Pelo Liverpool, tá? Com a camisa do Liverpool Porra, demorou Mas demorou Que cara Que golaço, tá? O Fulham Ele empatou novamente Com o TT Aos 47 48 do primeiro tempo E aí O Fulham Ele virou A partida No fimzinho Do segundo tempo Ali no 79 80 Com o The Cordova Ridge Aos 79 80 O bagulho desse E aí você falou Puta, morreu Já era, acabou 3x2 pro Fulham Fulham vai acabar Nossa, que jogaço Fulham conseguiu 3 pontos Em Anfield Mas aí Não foi assim, tá? Wendel Sai do banco E faz o 3x3 Aos 87 88 Com um gol de chapada Bonito gol E aí Aos 89 90 O Arnold Faz o gol Da virada Cara, que absurdo Velho Foi um puta jogaço Puta jogaço De verdade mesmo Cara De verdade Jogaço Jogaço West Ham E Palace Kudos Faz o primeiro gol E o Eduard Empata para o Palace Acabou em 1x1 Esse jogo aqui Eu não assisti Não sei se foi bom Não sei se foi ruim Tá aí informações pra você E o último jogo Da rodada Foi City E Tottenham Outro jogaço Também, tá? Primeiro gol da partida Hillminson Num contra-ataque Do Tottenham, tá? Que inclusive Foi iniciado Pelo Brian Hill Que Ele só fez isso Na partida, tá? Ele iniciou o contra-ataque Depois ele não fez mais nada O cara não dominava Aqui eu tô no meu lugar de fala Tá? Porque os torcedores do Tottenham Tão no meu lugar de fala O cara não dominava uma bola O cara não acertava um passe Inclusive ele foi substituído No finalzinho do primeiro tempo Cara, ele tava muito abaixo Mano, muito Brian Hill Não é jogador pro Tottenham Desculpa aí Se você gosta do Brian Hill O Brian Hill é jogador De segunda divisão Da Espanha Ou da primeira Enfim Algum time aí Da série Da série B Da Itália Por aí, cara Brian Hill não serve Para jogar Na Premier League E no Tottenham Desculpa se você É torcedor do cara Mas não dá Só um faz o gol contra Aquela cobrança de falta Cara, quando tem cobrança de falta Contra o Tottenham Eu já fico com medo A maioria dos gols Só saiu em cobrança de falta Gol contra do Som 1x1 O City Virou com o Phil Foden Aos 30 minutos Do primeiro tempo 30x31 E aí Poderia ter feito mais O City Perdeu muito o gol Foi bola na trave Duas eu acho Foi uma do Phil Foden Outra do Do Kula Ele É E aí No segundo tempo O Postecoglu Ele coloca O Roy Bjerg Ali no meio campo E aí O Tottenham Acaba Cuidando mais Da bola no meio campo E ele começa A crescer Na partida O Los Celso Faz o gol de empate Bonito gol Do Los Celso Inclusive O Los Celso Ele tentou 40 40 toques Passes E acertou Os 40 Na partida Antes desse gol Eu tava xingando Tanto esse argentino Que argentino Sem sal Meu Deus Não dá Mas aparentemente Ele tá Tendo aquela redenção Dele Fez gol Na última partida Fez agora Enfim Jack Grealish Sai do banco E vira a partida 3x2 Aí você fala Puta morreu Morreu Não morreu Kulusevski Ao 90 Faz o gol De empate Que inclusive O Kulusevski Contra o Guardiola Tem 3 partidas 2 gols E acho que é Uma assistência Ou duas assistências Algo assim As estatísticas Da Premier League Ficou assim O artilheiro É o Haaland Com 14 Salah Com 10 E Son Com 3 Assistências Neto ainda Em primeiro Pedro Neto Doverhampton Trippier Trippier em segundo Os dois estão Com 7 Assistências E o Mohamed Salah Em terceiro Com 6 Quem tem mais passes Atualmente Da Premier League É o Lewis Dunk Do Brighton Zagueirão 1243 Rodrigo 1174 E Saliba Com 1117 Clean Sheet Joe Stone Zainer Tá em primeiro Goleirão Do Crystal Palace Com 5 Onaná Com 5 E Nick Pope Com 5 Tines Que tem mais gols Atualmente Manchester City Com 36 Aston Villa Com 32 E Liverpool Com 32 Tecos Everton Com 277 Palace Com 276 E Tottenham Hotspur Com 276 Tines com mais vitórias Arsenal Com 10 Aston Villa Com 9 E Liverpool Com 9 Tines com mais derrota Berlin Com 11 Sheffield United Com 11 E Luton Tal Com 9 Tá A tabela Ficou O Arsenal Em primeiro Com 33 Liverpool Em segundo Com 31 Inclusive o Liverpool Vai buscar Esse título Eu falei pra vocês O Liverpool Vai buscar Esse título Junto com City Com Arsenal City Em terceiro Com 30 Aston Villa Em quarto Com 29 E em quinto Tottenham Hotspur Com 27 Os três Últimos colocados Atualmente É o Sheffield Com 5 Em 20 Décimo Décimo Nono É o Burley E décimo Oitavo O Everton Que acredito Que não vai ficar Muito tempo Aí Porque por mais Que ele teve Aquela perda De pontos O Everton Ele vem jogando Bem Ele vem Tirando pontos De times Importantes Como o Ash O Forrest Por exemplo Na casa do Forrest Um time É bom E hoje No caso Desse dia Que eu tô gravando É na terça Hoje tem A 15ª rodada Que é o Wolverhampton Contra o Burley Que vai ser Às 4 e meia Provavelmente Vocês não O vídeo Só vai sair amanhã Mas enfim É isso rapaziadinha Tamo juntão Escutem Taylor Swift Ih Não tá aparecendo É não Enfim Tem 1h80 Eu sou solteiro E agora é só esperar Tamo junto